Bom, agora a gente vai começar o momento aqui da nossa conversa, e para isso eu gostaria de chamar novamente o Omar Cassim Neto para subir ao palco, e chamar também a Ieda Pimenta Bernardes, que é diretora de gestão do Sistema de Arquivo Público do Estado. Bom, para iniciar então a nossa conversa, primeiro a Ieda vai fazer também um pouco do seu relato aqui, trabalhando no Arquivo Público do Estado, já durante um bom tempo, coordenando todo esse trabalho, todo esse esforço de cuidar da documentação aqui da nossa administração, e vocês já vão também preparando aí as suas perguntas, e posteriormente poderão chamar também, que o pessoal nas laterais estão com microfones para abrir para a conversa. Bom, Ieda, fique à vontade de fazer uma breve exposição a respeito da sua experiência aqui dentro do Arquivo. Bom dia. Estou muito feliz de revê-los. gente que a gente conhece há tanto tempo, parceiros de luta, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande, sempre encontrei pessoas tão comprometidas, tão dedicadas, tão satisfeitas de serem servidores públicos, e isso me alegra muito. revê-los, faz tempo que a gente, muitas pessoas aqui que eu não via, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente sempre começa agradecendo, agradecer você, viu, Tiago, pela parceria, pela EGAP, um caminho aí pavimentado pelo nosso coordenador, que está unindo a gente, eu acho que vai sair bons frutos dessa parceria, agradecer ao Omar, posso falar ao Omar, doutor Omar, ao Márcio, por terem aceito o nosso convite de vir falar com os seus pares, muitos dirigentes, e talvez conseguirem, através dessa experiência, sensibilizarem esses dirigentes para que a gente possa disseminar ainda mais essa cultura da gestão documental, quero agradecer ao nosso coordenador, Fernando Padula, que além de um arquivista, agora ele também acumula outra função, ele é nosso embaixador, então ele percorre aí toda a administração, e a gente usou uma estratégia, a gente convenceu ele, porque agora ele convence a todos, é uma estratégia que vem rendendo frutos. Agradecer, o coordenador já agradeceu a equipe do Arquivo, do CGD, na pessoa do Marcelo Assis, a gente quer agradecer também, em nome do coordenador, ao Stanley, cadê o Stanley, que cuidou do evento, está lá na Casa de Som, a Cláudia, Claudinha, pelo apoio. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui, e a minha amiga, Camila Brandi, que também é diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo aqui do Arquivo Público, e que sempre está nos apoiando e contribuindo para os trabalhos, e que foi nossa colaboradora durante tantos anos. Bom, o arquivo está fazendo 125 anos, o sistema de arquivos esse ano faz 33 anos, desses 33 anos, eu estou participando ativamente em 20 anos, porque ingressei aqui em 1997. O arquivo hoje é uma unidade da Secretaria de Governo, um órgão respeitado, um prédio invejado por todos os demais arquivos do Brasil, construído especificamente com todas as normas técnicas para abrigar documentos históricos. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, a história dessa instituição começa no século XVIII, com a criação da Capitania de São Paulo. O governador, à época que era o capitão-general, era um cargo mais militar... Vocês me desculpem contar um pouquinho de história, o pessoal fala que eu tenho mania de ficar contando história, mas a minha formação é de historiadora, então eu nunca consigo me libertar desse vício de formação. Então, o capitão-general chegou aqui para administrar a capitania recém-criada, e tem relatos nos nossos documentos do século XVIII, e ele ficou desesperado, porque ele não achava nada de documento. E ele dizia, mas como é que eu vou governar essa província? Onde estão os alvarás? Onde estão as provisões? Onde estão os regimentos? Cadê as ordens régias? E aí ele dizia assim, bom, os antigos capitães-generais, que depois virou capitania do Rio, capitania de Minas, levaram toda a documentação. E eu não tenho como governar. Como é que eu vou fazer valer aqui a vontade do rei? E aí ele pediu, então, para o seu braço direito, secretário de governo, organizar aquilo que já tinha, que era pouca coisa, e reproduzir os documentos que estavam no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, para que ele pudesse bem governar. Então, veja que a instituição nasce com essa missão, a missão de servir de apoio para o gestor, para a boa governança. E a boa governança é uma expressão que ele usa no documento do século XVIII, tão usual hoje em dia, tão cantado em verso e prosa, a boa governança. E ele, então, dizia isso. Então, o arquivo nasce, e os arquivos todos, de uma maneira geral, com essa vocação. É a primeira natureza de qualquer arquivo, é a sua vocação original servir de apoio para o gestor trabalhar bem e resolver problemas do dia a dia. Um desafio igual ao do capitão-general do século XVIII, guardadas as proporções, a gente pode perceber, em 1984, quando o então governador André Franco Montoro, primeiro governador eleito, democraticamente, após tantos anos de ditadura militar, ele tinha uma missão quase que equivalente de reconstrução e de, na verdade, de reconstrução da administração pública e de construção de um Estado democrático. E como construir um Estado democrático? Uma das providências, entre tantas, do então governador Franco Montoro foi instituir um sistema de arquivos. Ele dizia que precisamos regular esses documentos desde a sua origem, desde a produção, organizar os arquivos administrativos, identificar o que é histórico, trazer para o arquivo público para isso ser preservado e disponibilizado para a pesquisa e dar acesso aos documentos. Então, ele deu relevo a essa função social dos arquivos, de dar acesso à informação e de disponibilizar os documentos para a pesquisa, para a construção de conhecimento. Mas eu diria que os arquivos nunca perdem essa missão original deles de estarem disponíveis para os gestores. Porque, mesmo os documentos mais antigos, eles constituem um repositório da experiência oficial do Estado ao longo do tempo, que será sempre ferramenta de gestão. É difícil olhar para o futuro e falar em planejamento estratégico sem recuperar o passado. Embora a gente tenha uma cultura no Brasil de sempre virar às costas a história e ao passado, a gente também percebe que temos, pagam um preço alto por isso. Então, os arquivos estão aí disponíveis para nós. Eu gostaria só de recuperar aqui alguns elementos que já foram tratados. Olha, por que a gestão documental é importante? Porque o que a gente nota é que ela é uma ação transversal. Ela perpassa todas as demais atividades da administração. E ela acaba impactando todas as políticas públicas, na área da saúde, da educação, do transporte, da cultura. Porque não há como trabalhar e resolver problemas sem utilizar ou produzir documentos. Então, o documento não só registra a atividade, ele é o veículo da ação. É por meio do documento que nós compramos, é por meio, como o Padula bem lembrou, é por meio do documento e através dele que nós pagamos, que nós admitimos um servidor na administração pública, que nós aprovamos e executamos programas e projetos. Então, o documento é esse veículo, ele permite a efetiva execução das atividades. E por isso que é uma ação que tem previsão legal, mas é uma ação considerada estratégica para o bom funcionamento da máquina pública. Aquele decreto lá de 1984, ele foi inovador, pioneiro no Brasil inteiro, quando ele falou que era importante preservar os documentos e dar acesso. Não tínhamos nenhum ato legal no Brasil que falasse tal coisa. E antecedeu em quatro anos a Constituição Cidadã, que lançou as bases do novo modelo de gestão pública. E que depois foi recuperado, essa ideia de fazer a gestão, foi recuperada no artigo 216, parágrafo 2º da Constituição, e que ela dialoga muito bem com o artigo 37, que fala da eficiência da administração pública. É preciso fazer a gestão para franquear o acesso aos documentos, a todos que deles necessitam. E o primeiro usuário do documento e dos arquivos é o próprio gestor público. É o primeiro a fazer uso e a se beneficiar dos arquivos. Nós falamos muito em informação, Tiago, ultimamente. A LAI está aí desde 2011. E é uma coisa cantada também, em prosa e versos. Nenhum gestor seria capaz de dizer que a informação não é importante. E isso eu acho que está consolidado. Mas entender que a informação que interessa e que é confiável e que tem valor de prova e que pode bem orientar os gestores é a informação registrada, daí eu acho que nem todos conseguem perceber de imediato. E que a mesma informação que os gestores tanto valorizam são aquelas que estão nos arquivos. É um outro passo, é um outro link mental que precisa ser construído. Então, as informações estão registradas. Eu costumo dizer que elas não são borboletas, elas não estão sobrevoando, elas estão registradas em algum material. E, se elas foram registradas, nós, então, produzimos documentos. E esses documentos é que são veículos da boa governança. São eles que são as fontes das ações administrativas responsáveis. Então, o que o arquivo público pode oferecer? Retomando um pouco o que o nosso coordenador disse. Nós oferecemos regras. Nós oferecemos as regras do jogo. Precisamos fazer gestão? Então, como fazer? O arquivo define as normas, os procedimentos. Temos um conjunto normativo de mais de 20 decretos, instruções normativas. O arquivo oferece assistência técnica permanente aos órgãos. Só, de 2010 para cá, foram 4.200 atendimentos. Nós temos 19 publicações técnicas disponíveis no site do arquivo público, manuais para tudo. É como fazer avaliação, é como classificar, é como conservar, é como reproduzir, é como aplicar tabela, como elaborar tabela. Nós temos todos os manuais à disposição. É um conhecimento já registrado. Nós fazemos capacitação, cursos, oficinas. Só de 2013 para 2016, nós capacitamos 2.700 servidores das cadas e dos protocolos. Agora, queremos ampliar essa ação, porque precisamos de cursos EAD. Não temos condições de atingir todos os servidores presencialmente. Então, estamos aí conversando com a IGAP, com a Escola Fazendária, com a Univesp, para que a gente possa elaborar esses cursos e atingir um público muito maior. Temos ações de monitoramento, temos um setor estruturado de monitoria, justamente que está tentando construir indicadores para medir o desempenho dos órgãos na questão da gestão documental. E por que a gente quer monitorar? Para saber onde estão os problemas, onde estão as maiores dificuldades, e para que a gente possa, então, realizar intervenções e ações localizadas para ajudar os órgãos a superarem os seus problemas. E estamos fazendo parceria também com a Cefaz, com o Departamento de Controle e Avaliação, para definir procedimentos de auditoria na área de gestão, com o TCE. São parceiros que estão todos imbuídos na valorização da gestão documental. Nesses anos todos, nesses 33 anos de SAESP, quais as dificuldades? A primeira grande dificuldade é de qualquer política pública, é de escala. O Estado é grande demais, a administração é ampla demais. Nós temos órgãos estaduais em toda a extensão territorial do Estado de São Paulo, que produzem e acumulam documentos. Essa é uma dificuldade que a gente tem para manter essa interlocução viva e permanente. Daí a importância das comissões de avaliação de documentos e acesso, que são esse ponto de contato do arquivo nos órgãos, e às quais nós agradecemos todo o avanço que temos tido na área. São mais de 90, são 90 cadas, mais de 800 agentes públicos nomeados, designados para fazer esse trabalho. Outra dificuldade é que eles não têm dedicação exclusiva. Eles acumulam isso com as suas atividades rotineiras. Isso dificulta muito. Se fosse possível montar projetos para elaborar as tabelas FIM, e por algum tempo, pelo menos, durante o projeto, esses profissionais pudessem se dedicar a esse trabalho, eu tenho certeza que avançaríamos muito mais rápido. Temos dificuldade orçamentária. Nós estamos agora na época do planejamento orçamentário. Pensem no que vocês precisam para avançar nesse quesito. Às vezes, não é muito recurso. É para comprar uma luva, uma máscara, uns EPIs, é para comprar caixas polionda, algumas estantes. O maior conhecimento, o maior insumo, o maior equipamento que precisamos para fazer gestão, nós já temos. É o conhecimento. E é o conhecimento que também está na cabeça dos integrantes da SCADA, dos produtores dos documentos. É um conhecimento que a gente diz assim, é um conhecimento implícito, ele não está registrado. E, quando a gente desencadeia esse trabalho de elaboração da tabela, o conhecimento vem à tona. Nós vamos tirando dos produtores, dos servidores que atuam, executam as atividades, o conhecimento que ele tem. Muitas vezes, eles falam assim, eu não quero integrar a SCADA. Eu não entendo dessa coisa de gestão documental. E aí nós sempre enfatizamos. Você precisa entender da sua atividade. É este conhecimento que vai agregar ao processo. E aí eles se sentem um pouco mais à vontade para participar, para colaborar e para compartilhar um conhecimento que eles já têm. Vocês falaram na cultura administrativa e a verdade, a cultura organizacional. A ideia e o conceito de arquivo morto, que tão mal nos causa, uma má impressão. Nós, da área, repudiamos essa denominação, porque, quando um órgão diz que tem arquivo morto, nós já sabemos, lá não existe gestão documental. Porque o arquivo tem que ser sempre vivo. Agora, os documentos, quando perdem a função, precisam ser eliminados. Então, é aquela história. Nós devemos guardar o que é necessário, o que é importante, o que é estratégico, o que tem valor de prova. E aqueles que já cumpriram a sua finalidade precisam ser descartados de acordo com os procedimentos técnicos, legais, que já estão definidos e que nos dão segurança de fazer tudo corretamente. Uma outra questão é associar sempre os arquivos com uma burocracia inútil. com a burocracia no seu pior sentido, com a morosidade, com a falta de racionalidade nos procedimentos. E, na verdade, os arquivos não servem exatamente a essa burocracia indesejável. Os arquivos são necessários para que a administração funcione. Por meio dos arquivos é que nós executamos as ações de governo. Então, não haverá nunca uma administração sem documentos. Ainda que alguns não gostem do papel e queiram desmaterializar os documentos. Então, agora queremos entrar definitivamente na era digital e é assim que tem que ser. E esse caminho eu acho que é inexorável. Porém, não estaremos deixando de produzir documentos. continuaremos a fazê-lo agora no ambiente digital. E aí o desafio que temos pela frente é muito maior, porque eu lhes digo, cuidar de papel é mais fácil que cuidar de documento digital. Se já achamos difícil cuidar de papel, imagine o desafio que temos pela frente. Com a preservação de longo prazo, com segurança da informação. É um desafio de grandes proporções que nós precisamos enfrentar. A forma de arquivamento que o nosso coordenador falou, o Omar também retomou, de arquivar em ordem sequencial, cronológica, é exatamente como a burocracia portuguesa chegou aqui em 1500. O critério é igual nesses 500 anos. Fazemos do mesmo jeitinho ainda. Quando a gente organiza e classifica os documentos por séries documentais, acontece o que o nosso coordenador lembrou. A gente pode eliminar por atacado, e não no varejo, de ficar pinçando o documento dentro de caixas diversas para identificar qual é o prazo dele. Então, a ideia é que a gente possa arquivar de acordo com esse critério lógico, de classificação, por atividade, e que, posteriormente, a gente possa aplicar os prazos nesses conjuntos maiores. Aí, a gente avalia por atacado. Uma dificuldade que já foi colocada aqui, a falta de apoio e a falta de quadros técnicos. Eu lhes digo, claro que salário é importante, claro que ter ótimas condições de trabalho também é importante, mas o servidor quer ser valorizado. Ele quer ter o seu trabalho reconhecido. Ele quer sentir que o que ele faz tem significado e é importante. Quando a alta cúpula não valoriza, o servidor entra em processo de desmotivação. Porque por que ele deveria valorizar se o seu superior, que pode tão mais, não valoriza e não acha importante? Então, muitas vezes, está ao nosso alcance mudar a realidade não exatamente com recursos financeiros, mas com atitudes e com postura. Uma liderança tem... E o exemplo de uma liderança tem um efeito de grandes proporções sobre o ânimo dos servidores. Então, quando a liderança sinaliza um caminho, valoriza, define aquilo como estratégico, importante, os servidores acompanham, no geral. Então, isso eu acho que pode ficar. Quer dizer, muitas vezes, a gente fala que não dá para fazer porque não temos recursos. Mas e o que está ao nosso alcance fazer? Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Como eu disse, esse trabalho de gestão precisa... O principal insumo é o conhecimento. E que conhecimento? Que está na cabeça de cada um dos servidores. Uma tabela de temporalidade... As pessoas riem de mim porque eu digo assim, quando ingressa no setor público, devia olhar a tabela. Porque a tabela consolida o funcionamento do órgão. Tudo o que se faz lá. Porque o documento é o registro da ação e das atividades. Então, quando você olha uma tabela de temporalidade, você entende exatamente o que o órgão realiza e como ele funciona. Ainda que possa parecer um instrumento árido, técnico, mas observem, se tiverem a oportunidade algum dia, para vocês entenderem do que estou falando. É um instrumento que consolida a forma de funcionamento do órgão. Os benefícios que traz. Todos já falamos. Economia de recursos. Veja, de 2010 até 2016, o arquivo autorizou a eliminação de quatro toneladas e meia de documentos. São mais de 650 mil caixas de documentos que não farão falta. Porque a gente sabe que muitas vezes a informação é repetida, ela consta em outros documentos. Podemos ainda economizar mais. identificamos no Estado um gasto de 22 milhões em guarda terceirizada de 2013 a 2016. Foram 62 contratos de guarda terceirizada em 18 órgãos. 22 milhões. E agora lhes digo, retomando o que o nosso coordenador já disse, 80% provavelmente desses documentos poderiam ser eliminados. Então, é um dinheiro que está sendo empregado de forma irracional. Então, de fato, a gestão documental é solução. As tabelas nos orientam com segurança sobre o que guardar, por quanto tempo guardar e para guardar somente o que for necessário. Temos a tabela meio desde o ano de 2004. Criamos uma metodologia para elaborar as tabelas finalísticas. 21 órgãos do Estado já têm a sua tabela finalística. Agora, o desafio é expandir o SPDOC. E eu lhes pergunto, se temos um sistema corporativo que está totalmente aderente aos requisitos técnicos, arquivísticos, por que será que determinados órgãos ainda buscam outra solução que não essa? E nós já gastamos, nos últimos três anos, nove milhões nesse sistema para aprimorá-lo. E ele está redondinho, totalmente aderente às normas técnicas e legais. infelizmente, vai-se buscar um outro, desenvolver um outro, gastar outro recurso. Por que será? Isso é uma reflexão que eu proponho aos nossos gestores. Muitas vezes, se fala em alguma opção de sistema que parece que funciona melhor. Sabe por que, Marcio, funciona melhor? Porque ele permite a bagunça. Ele é flexível. Isso que, para alguns, é uma virtude, para nós, é o tremendo de um defeito. Não tem que ser flexível, ele tem que ser aderente a regras e procedimentos desde a sua produção. Não tem segurança, não faz o que tem que ser feito, não exerce controle sobre os documentos. Então, a informação tem que nascer estruturada no sistema. Nada do sistema ser flexível, ele tem que ser realmente orientado com regras rígidas, técnicas, ilegais. senão ele não cumpre a sua função. Então, não queremos bagunça no sistema. Transportar para o sistema a bagunça no mundo real, não. Não vai nos resolver. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. E, para aqueles que gostam muito e acham importante a inovação, eu gostaria de propor aqui uma reflexão. por mais paradoxal que possa parecer, os arquivos são um celeiro de boas ideias e de soluções engavetadas. Para aqueles que querem inovar, experimente consultar os arquivos. Tantas ideias morreram no seu nascedor, tantas consultorias já pagas estão engavetadas e depois o gestor contrata novas. Tantas ideias que parecem tão novas, e não são. Então, nós precisamos reconhecer que a memória da administração é um lastro, é um lastro da boa governança. E que nós precisamos, muitas vezes, remexer na memória dessa experiência oficial do Estado para resgatar ideias muito inovadoras, que ficaram adormecidas. Então, acho que, para começar, eu gostaria só de ter pontuado essas questões. Muito obrigada. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma